Olá meu querido irmão e minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amados, quero trazer uma palavra abençoada para você hoje. E eu creio que Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbais dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele é meu auxílio, é Deus meu. Salmos 42, no verso 11. Amém. Vamos fazer um minuto de oração neste momento. Graça nós te rendemos, nosso Deus, porque podemos descansar nas tuas promessas infalíveis, baseado todo o teu grande amor por nós. Ajude-nos sempre, recebe-nos a tua presença, enche-nos o coração. Graça nós te rendemos, Senhor, pelas bênçãos da tua palavra, pelos tesouros que a oração piedosa nos revela. Abre nossos olhos, para que possamos perceber a tua santa vontade para a nossa vida. Ajude-nos, Senhor, a tua forte mão, em nome de Jesus. Amém. Ajude-nos, Senhor, a tua forte mão.